Fala aí galera, vocês estão no Nerd Metal e galera, hoje eu vou começar um pouco triste porque realmente tem duas notícias que na minha opinião é bem triste, a terceira nem tanto mas com certeza as duas primeiras vão ser bem tristes, cara já deixa seu like aí, se inscreve, ajuda aí, cara, a crescer o canal é... pô, divulga aí, tô tentando divulgar aí as bandas que tocam de música de fundo aí, cara o link tá na descrição, valeu? e bom, pra começar nós temos ele, né, Leroy Jenkins pra quem não sabe, o meme do Leroy Jenkins começou no Warcraft no World of Warcraft, mais especificamente é... enquanto ele e um grupinho lá faziam uma dungeon, né é... assim, uma dungeon que era muito alto pra eles, então eles estavam se preparando e tal e aí o... o cara, o Leroy... o cara, né, que seria o Leroy Jenkins ele sai gritando, entrando na dungeon de qualquer maneira, gritando Leroy Jenkins e aí todo mundo vai atrás e todo mundo morre é um carro do caramba e aí esse bagulho ficou muito conhecido, cara esse meme é muito, muito velho mas o pessoal conhece até hoje, tão legal que ele é, cara é muito engraçado mesmo ver esse negócio e parece que a encenação, gente, era tudo falso, não é... eles estavam encenando aquilo ali e... parece que eles estavam arrecadando dinheiro enquanto estavam fazendo a carreira era tipo uma live e... o dinheiro foi pra caridade tá... é altruísta pode ser agora eu acho que não deveria enganar as pessoas, tá eles podiam ter, sei lá, falado na... na hora lá quando aconteceu o negócio, né eles podiam ter deixado bem especificado, né porque esse bagulho tomou uma proporção gigantesca a gente perdeu basicamente um meme incrível, né e bom, como se já não pudesse ficar mais triste, né essa aqui vem essa notícia do caramba, cara um youtuber não vale nem a pena citar o nome dele, cara um youtuber foi lá pro Japão na tal da Floresta dos Suicidas pra quem não sabe, é realmente existe um lugar específico no Japão onde as pessoas tendem a ir pra lá só pra se cometer suicídio isso realmente tem até documentário coisas do tipo e caramba, o cara foi lá e... ele encontrou um corpo lá no meio da floresta ele encontrou um corpo lá na floresta, tá ligado? e o cara é um... é um grande babaca cara, ele é um babaca de proporções monumentais ele tá falando... ele fala muita merda, cara tipo, ele mostra o corpo o corpo era thumbnail do vídeo do cara tem noção? era thumbnail do cara e... vocês sabem, né? como é que é o youtube com essas coisas, né? ele... se por muito menos o PewDiePie sofreu com isso imagina o que que esse cara deveria sofrer, né? bom, acontece que por incrível que pareça o vídeo do cara não foi removido pelo youtube e ainda foi parar nos trading top foi parar nos em alta, né? trading top é coisa de twitter foi parar nos em alta do youtube então, tipo assim, pensa assim muitas crianças veem o em alta, cara é quase que instintivo delas ver o o que mais o pessoal tá vendo no youtube e caraca, cara muita criança viu aquilo ali, cara o cara literalmente mostrou um corpo ainda não se sabe se é de verdade ou não estão avaliando se é de verdade ou não mas a principal é um corpo e várias crianças viram aquele cadáver pendurado lá, cara inclusive já na thumbnail não tem nem como falar que a criança não viu porque ele passou pela thumbnail, né? já tá na thumbnail ali, fodeu já bateu o olho e já era cara, é muito retardado, cara pra quem não lembra o PewDiePie tinha feito uma piadinha que, cara, não era nada demais, cara não era nada demais mesmo e caramba quase que todo mundo do youtube sofreu por isso sabe? acusado de ser nazista um monte de empresa deixou de patrocinar aqui no youtube foi um caos do caramba na época isso pode vir a acontecer ainda não aconteceu mas pode vir a acontecer devido ao que esse cara fez mas vamos combinar por mais babaca que o cara seja ele até pode ser babaca nos vídeos dele agora é inegável que o youtube tinha que tomar mais cuidado em relação a isso pelo amor de deus, gente como assim? meu deus que tipo de critério você usa pra jogar um vídeo desse nos em alta, cara? é loucura sabe? é loucura total bom, já questionaram já o Felipe Franco, se eu não me engano ele falou com o youtube a respeito tentou questionar lá sobre essa politicagem aí do youtube e o youtube deu uma conversa nada a ver, cara esse bicho não falaram nada a ver com o assunto simplesmente então, cara tá uma merda isso aqui sério, o youtube tá uma merda a gente sabe que tá uma merda mas, né? tem que continuar o serviço, né? então, pra não ficar tudo ruim tem uma notícia até bem maneira que é a nova tv da LG, cara pra quem joga, vê desenho, anime e tal cara é uma tv de 8k só vou falar isso 8k, irmão é brabo incrível, cara na moral tem a imagem aí da mulher aí mostrando umas joias na televisão caraca, parece que tem uma pedra gigante ali, cara tem uma joia gigantesca ali, cara bizarro maneiro essa tv, hein, cara mas, pô 8k vai ser vai custar carinho, hein vai ser salgado lembrando que essa tv também é grandona, cara ela é grande pra caramba então, pô, caraca é um preço grotesco isso aí, hein deve ter essa provavelmente vai sair versões menores dela a gente já tá esperando por isso já mas, pô uma qualidade de imagem incrível, cara nem no 4k eu vejo isso daí e olha que dá pra saber a diferença, cara vocês acham que não? sei lá deixa aí nos comentários comenta sobre o... tudo que aconteceu todas as outras notícias aqui valeu eu vou ficando por aqui, gente ajuda aí as bandas se inscrevam deixa um like valeu, você está no Nerd Metal e fui! DOPRA VIVA! DOPRA VIVA! DOPRA VIVA! DOPRA VIVA! DOPRA VIVA!